Relação objetal é quando o outro só nos procura quando precisa. É quando alguém não nos compreende como uma pessoa, um organismo vivo que sente, que necessita também. Ele nos vê como um mecanismo, uma peça de engrenagem que trabalha na solução de suas questões. Num relacionamento assim, não há a prevalência da reciprocidade. Somos reduzidos à condição de objeto cuja função é satisfazer suas necessidades. O desgaste emocional de quem se sente objetificado é inevitável, porque ninguém pode ser feliz estando reduzido à condição de objeto. Às vezes, apagar nomes da lista de contatos é um exercício de amor próprio. Amém. 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 Amém.